A Prefeitura de Maricá inicia neste sábado dia 23, das 9 às 17 horas, a primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica animal de 2024, que acontece em 33 locais dos distritos Centro e Pontanês. Serão vacinados cães e gatos saudáveis com idade a partir de 3 meses que não apresentem estado gestacional. No dia da vacinação, os cães devem estar com focinheira e também é recomendado que eles utilizem coleira e guia. Já os gatos precisam ser levados aos postos de imunização em caixas de transporte, evitando acidentes ou fugas desses animais. A Secretaria da Mulher de Búzios preparou uma série de ações durante a Semana do Empreendedorismo Feminino. As atividades acontecem nos dias 22, 27 e 28, na Casa da Mulher Buziana, localizado no bairro Raza, na Rua Castorina Rosa de Carvalho, número 38, ao lado da Igreja Quadrangular. E vão de encontros com consultorias sobre regularização de empresas, até palestras voltadas ao fortalecimento da autoconfiança e do marketing digital. Essas ações têm como objetivo apoiar e incentivar o crescimento dos negócios liderados por mulheres. Em Campos, as obras de reurbanização em andamento no Parque Maciel e também as obras de infraestrutura do programa Bairro Legal no Parque Aurora e São Benedito têm mudado a realidade dos moradores dessas regiões. São mais de 20 ruas extensas, com a maior parte delas interligando os três parques. Uma extensa e populosa região que, durante décadas, apresentavam problemas de alagamentos nas ocasiões de chuvas mais fortes ou volumosas. Todas as ruas que receberam reparos e construção de galerias pluviais já não sofrem mais com os alagamentos. Para melhorar o escoamento das águas pluviais, foi feita a limpeza do canal do Parque Aurora. Essa ação possibilitou que todo o volume de água das galerias dos Parques Maciel, Aurora e São Benedito tenham vazão eficaz, de forma a evitar os alagamentos que, em alguns trechos, resultavam em interdições das ruas. A Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com a Prefeitura de Macaé, ministrou o curso básico e gratuito de primeiros socorros na Casa do Servidor de Macaé, nesta quinta-feira, dia 21. A capacitação foi exclusiva para servidores da Secretaria de RH e o objetivo foi qualificar os profissionais a responderem de forma eficaz às situações de emergência. Participantes aprovados vão receber certificado válido em 180 países. Esta foi a primeira capacitação da Cruz Vermelha na Casa do Servidor, ministrada por instrutores que seguem as diretrizes do Centro de Referência Global em primeiros socorros da Federação Internacional da Cruz Vermelha. A equipe de imunização da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Bom Jesus do Itabapuana vai visitar a comunidade da Nova Bom Jesus no domingo, dia 24. Os profissionais de saúde estarão junto com a Ação Social da Fraternidade. O objetivo é colocar em dia a cobertura vacinal de pessoas de todas as idades. Por isso, é importante que todos levem o cartão de vacina, além do CPF. Os moradores do bairro São Sebastião e Volta Redonda passarão a contar a partir da próxima segunda-feira, dia 25, com um consultório odontológico perto das suas casas. O novo espaço, que ficará na Unidade Básica de Saúde da Família do bairro, vai oferecer próteses e atendimento clínico completo aos moradores, através da equipe composta por dentista e auxiliar. O novo equipamento faz parte do Programa de Saúde Bucal do município, que atende os pacientes nas seis clínicas odontológicas concentradas e nos três centros de especialidades odontológicas. Neste fim de semana, Petrópolis vai sediar pelo sétimo ano a WTR Serra do Mar. Uma das etapas mais tradicionais do calendário encerrará a décima temporada em grande estilo no distrito de Vale das Videiras, cercado por montanhas e paisagens exuberantes. No sábado, acontecem as provas de trade room, com largada a partir das sete horas. Já no domingo, a largada será às oito horas para a disputa do mountain bike. Para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho